Olá a todos e todas. Continuando a nossa formação sobre educação especial inclusiva, convidamos a professora Marcolina para conversar com a gente sobre o trabalho que ela desenvolveu na especialização Redefor, Educação Especial, Altas Habilidades e Superdotação. A professora Marcolina, ela é professora da Rede Estadual, da disciplina de Ciências, ela é mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, ela é professora especializada em Educação Especial, em Altas Habilidades e Superdotação pelo Redefor, ela é graduada e tem com licenciatura e bacharelado em Ciências e Farmácia pela Faculdade Oswaldo Cruz e ela é docente também da Universidade de Santo Amaro. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. A professora Marcolina, por que você escolheu trabalhar com alunos com altas habilidades e superdotação? Então, na verdade, assim, eu leciono há mais de 30 anos e sempre me incomodou os alunos indisciplinados, os alunos sem muito interesse, que queriam dormir e eu achava que tinha alguma coisa escondida aí, né? Que ele tinha, na verdade, quando a gente conversava, assim, fora da sala de aula, ele mostrava que tinha um conhecimento e, às vezes, sabia até mais do que os outros alunos. E quando eu apareci, eu surgiu aí o curso da Redefor, eu vi lá a área de altas habilidades, falei, ah, eu vou fazer esse curso. Me inscrevi e fui aprovada, né? E comecei a realizar o curso. Mas o primeiro módulo, Educação Especial e Inclusiva, eu achei meio estranho. Nossa, e eu nunca havia pensado isso, que um aluno com altas habilidades ou superdotação, ele precisa ser incluído também. Então, foi isso que aconteceu na hora de escolher esse curso. Esse curso. É muito curioso, né? Poucos professores têm consciência de que os alunos com altas habilidades, eles também fazem parte desse público e que eles precisam também de adaptações, né? Quais características que você observou nesses seus alunos que tinham altas habilidades e superdotação? Então, o aluno, aquele acadêmico, o aluno que tem altas habilidades acadêmicas, é fácil de reconhecer. Porque é um aluno que vai bem, ele vai bem em matemática, ele vai bem em português, né? Mas aquele que é o produtivo criativo, ele é muito crítico e ele fica perturbando mesmo a aula, porque ele quer algo especial para ele, né? Então, na verdade, a gente não tem um aluno só acadêmico, a gente tem também os alunos com altas habilidades em arte, em educação física, em todas as áreas, né? Em todas as disciplinas, a gente tem um aluno que ele vai se destacar, que ele pode se destacar. Qual foi o trabalho que você realizou no seu curso de especialização do Redefora? Então, quando eu iniciei o curso, eu estava numa escola de ensino regular e trabalhava lá com os meus alunos e depois eu fui para uma escola de ensino integral. Então, o meu estágio iniciou com uma aluna na escola regular. Quando eu cheguei na escola de ensino integral, eu percebi que havia outros alunos, né? Com altas habilidades e a gente, assim, na escola a gente tem a oportunidade de oferecer disciplinas eletivas, né? E observar e trabalhar com esses alunos de uma forma diferente. Então, lá, quando eu identifiquei esses alunos, a gente começou a direcionar essas disciplinas específicas para os alunos com alta habilidade. Como é que foi esse seu trabalho com eles? Então, esse aluno, ele sempre ficou, eu vou falar especificamente de um aluno, ele sempre ficava cobrando, ele queria ser desafiado, sempre quis ser desafiado. E ele pedia exercícios mais difíceis, ele trazia conceitos de astronomia. Então, na hora de escolher o tema de disciplina eletiva, eu ofereci uma disciplina para que ele fosse participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E ele foi bem, né? Ele conseguiu, ele conquistou medalhas por conta disso. É bem curioso, a gente vê bastante, né? Esses nossos alunos que têm altas habilidades se destacando nessas questões de Olimpíada, né? É justamente como você falou. Quais resultados que você encontrou na sua pesquisa? Então, como eu estava nessa escola nova, eu queria saber o que a comunidade escolar ela entendia de aluno superdotado. Então, o tema do meu trabalho de conclusão de curso é as representações sociais de uma comunidade escolar sobre o aluno superdotado. Então, eu queria saber especificamente daquela comunidade, porque eu ia trabalhar lá. Então, eu queria entender se aquela comunidade conhecia o aluno superdotado. E o resultado foi, como eu trabalhei fundamentada em alguns artigos científicos, o resultado foi o que havia nesses artigos. Então, as pessoas, elas não têm noção do que é um aluno superdotado. Eles confundem, acham que é um gênio, que é uma pessoa, né? Um aluno precoce, que é prodígio e, na verdade, não é. Eles confundem muito, tem muita confusão nessa... para esses alunos. Então, seria as pessoas que criam o estereótipo do que seria esse aluno, né? Isso, tem um mito. Isso é, ah, ele é um gênio. E, às vezes, um aluno que é interessado, que ele corre atrás, ele não é superdotado, ele não tem alta habilidade. Então, tem uma forma correta de fazer a identificação. Um professor especializado, ele consegue fazer essa identificação. Mas o importante é que a primeira pessoa que tem contato com um aluno com altas habilidades ou superdotação é o professor da sala comum. Então, o professor da sala comum, ele começa a identificar. Mas ele não pode esperar que seja aquele aluno que vai responder tudo, aquele aluno que tira nota maior, aquele aluno que dorme, aquele aluno que não tem interesse, aquele aluno que acha meio chato que está sendo falado. Esse aluno, ele tem que ter um olhar especial. Ele tem que ter um olhar especial. Porque esse aluno, ele pode ter uma alta habilidade que não está aflorando. Tá, então, às vezes, eu estou na sala de aula, eu acho, às vezes, que é um aluno disciplinado, às vezes, eu acho até que é um aluno que não está acompanhando a sala e ele pode ser um aluno com alta habilidade. Pode ser, pode ser. A gente tem, nessa escola, uma aluna, uma vez, um professor, ele entrou na sala dos professores reclamando de uma aluna, porque ela tumultuou. Ela sempre tumultua, né? E ela tumultuou e ele contou que, olha, eu estava falando com os alunos e dando o exemplo de dois seres vivos. Então, ele falou, quem que vocês têm medo, do tubarão ou da bactéria? E daí, todo mundo, a maioria, a maioria dos alunos respondeu que tinha medo do tubarão, porque é um bicho, né? E era o que o professor esperava. E essa aluna falou que dá bactéria. E daí, falou, mas por quê? E ela respondeu para ele, porque a bactéria eu não enxergo. Então, ela teve uma atitude diferente e ela pensou além. O tubarão, as pessoas enxergam, mas a bactéria não. Então, ela é uma aluna com alta habilidade. É, se a gente for parar para pensar, né? A probabilidade de eu morrer com uma doença causada por uma bactéria. É muito maior do que você encontrar um tubarão, né? É, você encontrar um tubarão. E como é que você vem trabalhando com esses alunos que você tem agora na escola? Então, esse aluno específico, eu faço enriquecimento curricular. Ele pede. Então, as avaliações, elas são avaliações com as mesmas habilidades dos outros alunos, mas é uma avaliação feita com um olhar diferente para ele. Porque ele quer ser desafiado. Um aluno com alta habilidade, ele quer ser desafiado. E é isso que o professor precisa saber. Mas você faz como? Você aumenta o grau de dificuldade? É, as habilidades são as mesmas, mas eu coloco questões em que ele vai ter que interpretar. Ele vai, ao invés de eu colocar uma informação explícita, eu coloco a informação implícita. Entendi. Então, ele vai ter que se virar, né? Até a última avaliação que ele fez, do bimestre passado, ele, quando terminou a prova, ele falou para mim, eu acho que eu me arrependi de pedir uma avaliação diferente. Mas ele foi bem, ele tirou nove. Ele foi bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses alunos, eles tendem a ter algum interesse específico? Tem. Eles têm interesse por algumas disciplinas só? Tem. Tem os alunos de alta habilidade que desenham muito bem. Então, ele vai bem em arte. Ele não vai bem em matemática. Pode ser, que ele não se interesse muito em matemática, em outras, em física, química. Este aluno específico, ele se interessa em todas as disciplinas. Ele pesquisa. Outro dia, ele estava falando que quer ser engenheiro, fazer agronomia. E eu falei para ele, mas você precisa, na eletiva, escrever o teu diário de bordo. Escreve. Ele não gosta muito de escrever. Ele sabe, mas ele não gosta muito. E eu pedi para que ele escrevesse mais. E ele falou, ah, eu não preciso, mas você vai ser um pesquisador. Eu comentei com ele, você vai ser um pesquisador. Vai ser um pesquisador da Embrapa. E daí, numa outra conversa, ele pesquisou. Ele foi atrás do que era um pesquisador da Embrapa. O que fazia, o que não fazia. Ele falou, ah, eu acho que eu vou ser um pesquisador da Embrapa. O aluno com alta habilidade, além de ser desafiado, a gente percebe que ele não, ele quer chegar até o final. Ele começa uma atividade, ele tem que ver o final dessa atividade. Sempre dessa forma. Ele tem, e ele tem um interesse naquele assunto. Então, os assuntos que ele mais gosta, ele vai chegar até o final. Que dica que você pode dar para os professores ingressantes que vão estar assistindo a gente, de como trabalhar com esses alunos na sala de aula? Então, na hora que o professor, ele for observar os seus alunos, ele precisa ter esse olhar diferente, não achar que o aluno indisciplinado, ele não sabe nada. Ele começar a olhá-lo dessa forma. De uma forma, assim, cada um, é um indivíduo. Cada um tem que ser olhado de uma forma. E daí procurar saber o que vai agradá-lo mais. É lógico que ele está na educação básica e ele precisa passar por tudo isso. Ele tem que passar por matemática, por física, por química, por português. Todas as disciplinas. Mas ele pode ser, se ele identificar esse aluno, achar que esse aluno, é lógico que a identificação é feita por um professor especializado. Mas se ele conseguir verificar o que ele mais gosta, ele vai conseguir conquistar. Então, você acha que os nossos professores, eles conseguiriam fazer esse trabalho que você faz, enriquecendo as atividades do aluno? Ah, pode sim, pode sim. Pode trazer atividades diferentes, ele pode, se de repente o aluno tiver interesse de fazer, ser avaliado de uma forma, né, em que ele vai ser desafiado. Pode sim, pode trazer. Pode, se tiver na escola, com certeza a maioria tem sala de leitura, sala de informática. Pedir para ele pesquisas diferentes, né, ele pode sim. Professora Marcolina, muito obrigada por ter vindo, gostei muito de conversar com você. Acho que vai ser bem legal, na diretoria de ensino, né, a discussão que os professores vão ter com relação a esse assunto de altas habilidades. Então, só retomando, né, a formação de educação especial inclusiva que a gente teve no dia de hoje, no primeiro bloco, nós discutimos as principais dúvidas que os professores apresentaram com relação à educação especial inclusiva, né, participaram desse bloco as professoras Elisiane e Regina, que são técnicas do núcleo de atendimento pedagógico especializado. Também conversamos com a doutora Eugênia, do Ministério Público Federal, sobre a questão do direito dos alunos deficientes à educação. E agora, no nosso terceiro bloco, nós tivemos o relato da professora Marcolina, que fez a especialização dela com altas habilidades de superdotação, e falou um pouquinho como é que ela trabalha com esses alunos na sala de aula. Nós ficamos por aqui com nossa formação e até mais!